Shalom, graça e paz. E seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Nesta madrugada, eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. E Deus vai te dar respostas para a sua vida nesta madrugada. Deus vai te visitar nesta madrugada. Deus vai tirar todo o mal que te afronta. Tudo que está atrapalhando a sua vida nesta madrugada vai sair no poder e autoridade do nome Santo Poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Eclesiastes capítulo de número 7, no versículo de número 12, que diz... Assim, porque a sabedoria serve de sombra como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Amém e amém. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela está dizendo que a sabedoria, ela nos traz proteção. Que a sabedoria, como o dinheiro, traz proteção para a nossa vida. Mas a vantagem de ter sabedoria, conhecimento é que a sabedoria, ela preserva a nossa vida aqui nesta terra. Quando nós temos sabedoria de Deus, nós te preservamos aqui nesta terra. Nós vamos fazer coisas melhores para a nossa vida. Nós vamos saber andar e conduzir a nossa vida aqui nesta terra. Você tem que ter sabedoria de Deus. Você tem que ter sabedoria do alto. Buscar o conhecimento de Deus para a sua vida. Para que você tenha uma vida abundante aqui nesta terra. Muitas são as afrontas que nós temos e passamos nesta vida. Mas se você tiver sabedoria, isso já pode ser reduzido por inteiro ou pela metade ou por completo em sua vida. Quando nós temos sabedoria para entrar em um estabelecimento. Quando nós temos sabedoria ao estar no nosso trabalho. Quando nós temos sabedoria dentro da nossa casa. Isso nos protege. Isto vai trazer alívio para a nossa alma. Vai trazer alívio para as pessoas que estão à nossa volta. E isto vai fazer com que você fique protegido. Que você tenha paz em sua vida. Busque sempre a sabedoria de Deus para tomar uma atitude em sua vida. Em sua casa e em sua família. E Deus, Ele vai te encher de sabedoria nesta madrugada. Deus, Ele vai trazer paz nesta madrugada. Se você está tendo falta de sabedoria. Saiba você que sabedoria é um dom de Deus. E Deus, Ele dá gratuitamente através do Espírito Santo de Deus. E das nossas atitudes nós podemos ser cheios de sabedoria em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar orando. Eu vou estar apresentando a sua vida a Deus. E a sua vida, a sua mente, a sua cabeça vai mudar. E Deus vai derramar sabedoria, paz, restauração na sua vida, na sua casa, nas suas finanças. Nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno. Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Pai, esta pessoa, Deus, que está precisando de sabedoria. Esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, melhorar a sua vida. Esta pessoa, Deus, que está sofrendo ataques em sua vida. Pai, vai derramando do teu poder. Vai derramando, Deus, da tua sabedoria para esta pessoa. Pai, que o Senhor visite a casa. Que o Senhor Deus visite a família. Que o Senhor Deus tire todo impedimento da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Todo levante, todo mal. Tudo que tenta assolar a vida desta pessoa. Caia por terra agora. Vai saindo da casa. Vai saindo da vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê o refrigério. Que o Senhor Deus traga o novo para a vida desta pessoa. Que o Senhor Deus derrame da tu unção. Que o Senhor, Pai, derrame, Pai, do teu Santo Espírito. Que o Senhor Deus atue poderosamente. Que o Senhor Deus vai dando, Pai, saídas para a vida deste irmão, desta irmã. Que o Senhor atue na casa. Que o Senhor Deus atue na família. Que o Senhor quebre todo dado enflamado. Tudo que está tirando a paz desta família. Tudo que está perturbando esta casa. Eu repreendo agora. Vai saindo. Vai batendo e retirada. Você que tem segurado a vida deste homem. Você que tem segurado e atrapalhado a vida desta mulher. Eu te repreendo agora. Vai saindo da vida. Vai saindo da família. Vai batendo e retirada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus envie teus anjos para repousar sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor Deus vai trazendo a paz. Vai restaurando, Pai, a vida desta pessoa. Que ora juntamente comigo nesta madrugada. Que está em concordância recebendo esta oração com fé. Pai, que o Senhor Deus derrame a cura. Que o Senhor Deus traga, Pai, refrigério para a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus visita, Pai, a cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor Deus visita a vida deste homem que está sendo apresentado. Visite, Pai, a vida desta mulher que está sendo apresentada. Pai, que o Senhor Deus vai passando com o Teu poder. Que o Senhor Deus vai quebrando todo o mal. Tudo que atrapalha. Tudo que segura a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que todo o mal vai saindo agora. Toda amarração vai saindo da vida desta pessoa. Aqui nos comentários. Obra feita contra a vida deste homem. Contra a vida desta mulher. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Sai obra maligna. Mal. Que tem amarrado a vida desta pessoa. Vai batendo e retirada agora. Vai saindo no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê refrigério para esta pessoa nesta madrugada. Que o Senhor Deus vai trazendo paz para a vida desta pessoa nesta madrugada. Pai, que o Senhor tire todo o pesadelo. Que o Senhor Deus tire toda a insônia. Todo o mal que tem rodeado a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Sai, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que esta pessoa sinta a paz. Que esta pessoa, Deus, em tua alma sinta o refrigério do Senhor. Que esta pessoa, Deus, tenha tranquilidade. Que esta pessoa, Deus, ao levantar, ao acordar. Sinta o teu poder. Movendo em favor da vida dela. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos. E já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada. Deus passou com poder sobre a tua vida nesta madrugada. Deus, Ele vai te dar sabedoria. Deus, Ele vai trazer a paz sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Você vai ter um refrigério novo sobre a tua vida. Você vai sentir a paz de Deus sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal.